Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrobótice Brasileiro Se você não for inscrito no canal, lembrando Tem sorteio de robôs e armas aqui todo sábado Às 20h em vídeo estreia Então ativa o sininho pra não perder Bom, pro vídeo de hoje Eu vou estar passando aqui uma estratégia De como subir no placar, tá? Como subir no placar De forma eficiente Pra tentar garantir os melhores prêmios Por exemplo, aqui O que eu quero nesse placar? As peças de Jai Porque eu consigo fechar o Mars Tá faltando só uma E também a gente vai abrir fichas do baú, certo? E a gente vai fazer um esquema bem legal Que eu vou explicar pra vocês Isso vai funcionar com qualquer placar, tá? A única coisa que muda É a moeda que você vai estar usando, tá? Mas no geral Funciona do mesmo jeito Aqui é entrega especial do baú de bronze Daí tem outro placar Que também, se eu não me engano, é baú de prata, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Baú de prata Eu tô em 23º Aqui, baú de prata Aqui eu tô em 21º Caramba Eu fiz quase 500 pontos ali Só jogando, tá? Porém A estratégia que a gente vai fazer A gente vai subir Deixa eu ver quantas peças faltam Pra montar mais uma Jai, né? Até me perco aqui Onde que é, não, não é aqui Como mudou Às vezes eu me perco ainda Deixa eu ver Cadê a Jai, 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 Jai Ali Passei Volta, volta, volta Aqui Eu tenho 2750 peças Beleza Deixa eu ver quantas chaves que eu tenho Pra poder abrir Deixa eu ver Ó, eu tenho 1900 do baú de bronze Eu tenho 1050 do baú de prata Então eu consigo abrir 19 baús de bronze E consigo abrir 7 baús de prata, certo? Porque eu tenho 1050 ali Dá pra abrir certinho Eu juntei até a conta certa Pra poder abrir Certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir Claro, né? Ó Daqui O que me interessa mesmo É as peças das armas de ferrugem Porque as armas de laser Eu não tava muito afim de pegar Pelo menos não nessa conta, tá? Não nessa conta Fora que vai demorar bastante E o nosso foco aqui É só chegar no campeão, né? E como eu gosto mais de rust Então eu prefiro pegar arma mais de perto E o que você vai fazer? Você vai juntar, certo? A hora que você tiver uma quantidade decente De recurso Que o placar pede Você vai esperar chegar perto do último dia Aqui, por exemplo Termina em 6 horas Ali Do lado da cabeça do mano ali Termina em 6 horas Certo? Daqui 6 horas Vai fechar E vai liberar os prêmios Para os vencedores Os que ficaram melhor ranqueados aqui E a gente tá em 23º aqui No baú de bronze Certo? Aqui A cada baú De 100 Que a gente abre A gente sobe 100 no placar Quer dizer que a gente vai subir É... Vai ganhar 1.900 pontos Mais 480 que a gente tem ali A gente vai ficar mais ou menos É... 2.360 Se eu não me engano Eu fiz a soma ontem É... 2.360 E aqui No baú de... De prata Se a gente abrir 7 A gente vai ficar com... Vai ganhar 1.750 E mais 480 ali A gente vai ficar em 3º lugar Se eu não me engano É... Em 3º lugar ali A gente vai pegar o 3º lugar Daí pegando o 2º lugar No baú de bronze Pegando o 3º lugar aqui Faltando 6 horas Pra poder terminar A chance de você pegar Ou garantir o seu prêmio É bem alta Isso que eu falo pra vocês Pessoal Vocês tem que fazer o seguinte Junta Faltando um pouquinho de tempo Ver quantos... É... Por exemplo Abertura de baús ali Eu tô... Tô abrindo 20 baús Se eu abrir 20 baús Eu vou conseguir chegar em 1º, 2º, 3º? Se não conseguir Se não for suficiente Nem compensa, tá? Junta mais um pouco Espera o próximo placar Mas se for o suficiente Igual foi aqui Que a gente conseguiu Pegar o 3º E 2º lugar Pode abrir Abre tudo Por quê? 6 horas Faltando 6 horas Só pra terminar o evento, né? Ainda mais eu tô gravando esse vídeo Eu gravei esse vídeo Era 11 da noite Quase meia noite Então Pouquíssimas pessoas A não ser A não ser que a pessoa pensasse Do mesmo jeito que eu, né? Daí Poderia me passar ainda Mas eu vou fazer uma abertura aqui Pra vocês verem A gente tá pegando Bastante peça de Jai Daqui a pouco fecha A Jai E nem precisa Pegar as peças do placar Mas o interessante mesmo lá É tentar pegar pelo menos Uns 20 bilhões de prata A prata que eu tô precisando Poupar os robôs É a prata que tá fazendo falta É... Peguei Hunt Eu acho Não consegui prestar atenção Se eu pegar mais peças de Jai Sabia Quem entra as peças de Jai E vou pegando aqui, ó E vou abrindo É... Talon, beleza Talon eu tô querendo também Porque se eu for Possivelmente eu quero duas Talon Pra colocar no Orochi Eu vou fazer um Orochi de Rush Pelo menos tirar aquelas Glass, né Beleza? A gente abriu todos os baús de Bronze, né? O baú de 100 Agora vamos abrir o baú de 150, beleza? Vamos ver se sai algumas pecinhas aqui Quer dizer, vai sair pecinhas, né? Vamos ver se sai alguma coisa inteira Mas eu acho bem difícil Sai alguma coisa inteira aqui Mas vamos abrindo ali Peça de Nether Peça de Angler Peça de Mars Peça de Moose Só peça, 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 peça Peça de Mars Beleza Vou abrindo Peça de Nether Peça de Nether Deixa eu ver Vou abrir mais uma É Peça de Angler O famoso Angu Falar nisso Eu tô com uma vontade de comer Angu frito, viu? Ai Ô, Joyce Se você estiver ouvindo Esse vídeo Eu quero Angu frito Deixa eu ver Mais peça de Nether Ó, pelo jeito O Drop melhorou, tá? Pra quem quiser formar aí um Nether Vamos ver se minhas contas estavam certas Olha lá Certinha A nossa conta que a gente fez Foi certinha, ó A gente ficou com Terceiro lugar No de prata E segundo lugar No de bronze Deixa eu ver aqui Prontinho Falta seis horas Pra terminar E agora Eu vou dormir E amanhã cedinho Eu vou acordar A primeira coisa que eu vou fazer Vai ser gravar um pedacinho do vídeo Pra ver como Que ficou o placar Certo? Daí dá pra você fazer isso Só Se na sua conta É Você conseguir ficar em primeiro Segundo ou terceiro Porque se você não conseguir Nem vale a pena Gastar, tá? Por isso que eu falo Pare um pouquinho Faça a conta ali De quantos você vai subir Se você gastar Se compensa, né? Porque às vezes Você gasta tudo Quando vê Não ficou nem Em quinto lugar Daí você jogou Todo o recurso Que você poderia juntar Jogou fora, né? Por quê? Porque não somou Foi tudo no desespero Por isso que é bom Sempre parar um pouquinho Pra poder pensar, né? É Calcular Pra ver se vai dar resultado E beleza, pessoal Agora eu vou Fechar esse vídeo E vou abrir um vídeo amanhã Beleza? No outro dia aqui já Bem cedinho Acabou o placar E vamos ver O que aconteceu Mas antes Eu vou recolher As pecinhas aqui De De pulsar, né? Que eu tô Terminando mais uma Pulsar Eu ia colocar no Typhoon É Eu tava pensando Colocar no Typhoon E daí as de ai Eu passo pro Mars Agora que eu já tenho A build completa dele, né? Eu só preciso do ouro Pra poder opar o piloto Tirando isso Também tá de boa É, beleza? Agora vamos lá Ver o placar Como que ficou Beleza? Vamos lá Ó, eu perdi O segundo lugar Do baú de prata Não Minto Eu tinha Eu perdi O terceiro lugar Do baú de prata É E perdi O segundo Do baú de bronze Deixa eu ver Ah, esse mano Que não tava aqui ontem Ó Esse Mr. Bean 8x8 Eu acho que ele Fez a mesma coisa Que eu Porém Mais tarde, né? Ele Deve que upou Tudo perto De acabar Ele upou Tudo perto De acabar É E conseguiu Pegar ali O primeiro lugar Fazendo Essa estratégia Que eu tô passando Pra vocês, né? Deixa eu recolher Os prêmios Mil de Jai 5 milhões E buff De recurso Isso aqui ajuda Bastante Vamos lá No outro placar Pra ver De bronze Vamos ver Como que ficou Aqui Deixa eu ver 2.500 Ah, pelo menos Eu peguei Quantos de prata? 10 milhões Tá ótimo 10 milhões de prata Tá ótimo Totalizando aí 15 milhões de prata Mais 3.500 De peça De Jai E a gente Já farmou Mais uma E fechamos O Mars, né? O Mars De ferrugem O Mars Enferrujado Beleza Aí Pegamos Agora é só upar, gente Tá vendo Que a estratégia Calculando Fazendo certinho Dá pra ir Dá pra ir Tá certo Que eu poder Eu fiz a soma ali Eu ficava meio Muito ali Tipo Qualquer coisa Eu ultrapassava Se eu tivesse esperado Mais uma semana Poderia me dar melhor, né? Mas O importante É que a gente Feche o Adjai E conseguiu O nosso objetivo aqui Então, pessoal Vou ficando por aqui Espero que tenha gostado Do vídeo Até o próximo vídeo Ou a próxima live E Falou